Olá, bom dia. Retomada do programa de aquisição de alimentos vai fortalecer a agricultura familiar e reforçar o combate à fome no país. Governo federal vai investir 18 milhões de reais para controlar e evitar o câncer de colo de útero. E hoje no Rio de Janeiro, o presidente Lula participa do ato pelo direito à cultura. Quinta-feira, 23 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O programa de aquisição de alimentos foi relançado. O presidente Lula destacou a importância dos trabalhadores do campo e reiterou o compromisso de combater a fome. Coiaba, morango, couve-flor, milho são alguns dos alimentos produzidos há 17 anos pelo seu Francisco, a esposa dele e os oito filhos, na propriedade rural da família, uma área de seis hectares em Braslândia, no Distrito Federal. De tudo o que produzem, parte vai para os supermercados e parte para o programa de aquisição de alimentos, um projeto em que o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de restaurantes comunitários, hospitais e escolas. Quando o pé chega e carrega a nossa produção, então os preços seguram, porque diminui o volume da mercadoria, então os preços dão uma segurada e ajudam a nós, que chega na época certinha que a gente precisa. Criado em 2003, o programa de aquisição de alimentos foi relançado nesta quarta-feira pelo governo federal. Entre as novidades está o reajuste no valor individual a ser comercializado por agricultores familiares. O teto será ampliado de R$ 12 mil para R$ 15 mil em algumas modalidades, como a doação simultânea e a compra direta, que serve, por exemplo, para situações de emergência ou calamidade pública. São R$ 500 milhões para comprar diretamente da agricultura familiar a preço de mercado, alimentos produzidos pelas agricultoras familiares e pelos agricultores familiares. Dentro deste programa, as mulheres terão um programa próprio para as mulheres para comprar os produtos produzidos pelas mulheres nos seus quintais produtivos. O novo PAA pretende ainda facilitar o acesso a indígenas de comunidades tradicionais. Além disso, quer aumentar o percentual de agricultoras mulheres de 46 para pelo menos 50%. Durante o evento, também foi anunciada a criação do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais e reinstalado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O que nós anunciamos hoje é um passo muito importante na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e, sobretudo, na caloria, na qualidade de vida do povo que costuma trabalhar na agricultura. E, além do relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o governo anunciou uma série de medidas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, assinou uma portaria que destina 18 milhões de reais ao controle e eliminação do câncer do colo do útero. Com essa medida, nós vamos lutar para combater o câncer do colo do útero, para proteger as mulheres, juntando a vacina de HPV, movimento de vacinação, gente, juntando o rastreamento do câncer do colo do útero e o cuidado. No segundo semestre, essa estratégia começará em todo o Brasil. Também foi assinado um acordo entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Recife para a retomada de obras de contenção de encostas e um protocolo de intenções entre o governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para ampliar o monitoramento das chuvas. Além disso, o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Universidade Federal de Pernambuco assinaram um acordo de cooperação técnica para a capacitação da comunidade pesqueira artesanal do litoral do Estado. O presidente Lula visita hoje o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde está sendo desenvolvido o PROSUB, o Programa de Submarinos da Marinha, que tem como objetivo a construção do primeiro submarino com propulsão nuclear. O presidente Lula visita também o submarino Humaitá, que se encontra em fase de testes finais para entrar em operação pela Marinha do Brasil. À tarde, ainda no Rio, o presidente Lula visita as obras de reconstrução do Museu Nacional e vai ao Teatro Municipal, onde participa de um ato pelo direito à cultura. A disputa judicial sobre a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha chegou ao fim. É o que o presidente Lula assinou a homologação de um acordo entre a União e o Estado de Pernambuco para a administração compartilhada do conjunto de ilhas. A partir de agora, o governo federal e o Estado de Pernambuco serão responsáveis pela gestão administrativa, urbanística e turística da ilha de Fernando de Noronha. O compartilhamento de responsabilidades vai desde a defesa da biodiversidade até o planejamento territorial do arquipélago. A cerimônia de assinatura da homologação do acordo foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, e contou com a presença da governadora Raquel Lira e do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. A presença do Supremo Tribunal Federal aqui significa que nós estamos homologando judicialmente um acordo entre a União e o Estado de Pernambuco, colocando fim a uma longa pendência relativamente ao domínio, à propriedade do arquipélago de Fernando de Noronha. Estamos inaugurando uma nova era, uma era que encerramos o litígio e começamos uma era de diálogos de harmonia. O acordo celebrado entre a União e o Estado de Pernambuco foi protocolado pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de março, encerrando assim a disputa judicial. O acordo que nós assinamos, que agora acabou de ser homologado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele vai estabelecer marcos claros de preservação ambiental para a ilha de Fernando de Noronha. Vai estabelecer marcos claros para a gestão urbana. Vai permitir a retomada de investimentos do Estado de Pernambuco na ilha, da União Federal, principalmente dos órgãos de proteção ambiental. 50 bilhões de reais devem ser investidos em energia limpa no Brasil. O anúncio foi feito durante visita do presidente Lula a um complexo renovável na Paraíba que combina tecnologias eólica e solar. Energia que vem do sol e do vento. Em 2022, o Brasil gerou 62 mil megawatts de energia renovável por mês. De olho neste potencial, foi inaugurado na Paraíba o primeiro complexo de energia mista do Brasil. A energia aqui é solar e também é eólica. Para a produção de energia solar, foram instaladas mais de 200 mil placas fotovoltaicas. A produção do Parque do Chafariz e de Santa Luzia vai ser capaz de abastecer mais de 1 milhão e 300 mil residências por ano. O parque foi inaugurado e contou com a presença do presidente Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do governador da Paraíba, João Azevedo. O parque vai gerar 30% de toda a energia consumida no estado. Com mais de 8 mil hectares de área, o complexo recebeu financiamento de mais de 1 bilhão de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Nós vamos fazer mais de 50 bilhões de leilões este ano, de linhas de transmissão, a fim de escoar toda essa produção e continuar crescendo a energia, as energias limpas e renováveis no Brasil. As contribuições da Noruega para o Fundo Amazônia e a parceria estratégica com o Brasil foram assuntos do encontro entre o ministro do Meio Ambiente norueguês e Marina Silva. Os dois ministros conversaram sobre clima, meio ambiente e o retorno das contribuições internacionais para o Fundo Amazônia. O projeto recomeça com 3 bilhões de reais prometidos pelo governo norueguês, sendo que 1 bilhão já foi liberado. A Noruega foi um parceiro de primeira hora, dando sustentação a um mecanismo de financiamento de políticas para a proteção das florestas e dos povos tradicionais, nas bases em que o Fundo Amazônia havia sido pensado. Para o ministro norueguês Bart Eide, a proteção de biomas é o meio mais eficaz de limitar a emissão de carbono e o aumento da temperatura global. A Noruega é a principal doadora do Fundo Ambiental desde 2008, quando criado pelo presidente Lula. 14 projetos terão prioridades no plano de execução. Devemos usar esses recursos para que possamos investir em tecnologia, inovação para novas fontes de geração do vento, do sol, da biomassa e também a produção de hidrogênio verde. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Para o ministro da Fazenda, a decisão é preocupante. No momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante, porque a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal, porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Casa Civil falou sobre a atração de investimentos como o da China, país que o presidente Lula visita na próxima semana. Além de fazer investimentos com orçamento público da União, nós vamos precisar primeiro ampliar projetos, programas de concessão pública e projetos de PPP, parceria público-privada. E para isso, é fundamental sensibilizar fundos internacionais, investidores internacionais que querem investir aqui no Brasil. E para isso, é importante, a China é um país que primeiro avança rapidamente em tecnologia, tem grandes fundos de investimentos, grandes empresas e tem um forte interesse em investir aqui no Brasil. E a expectativa é grande da viagem do presidente, muitos empresários brasileiros, uma delegação grande da área da agricultura, da indústria, uma delegação grande acompanhando o presidente, vários termos de cooperação serão assinados, inclusive na área do agronegócio, por exemplo, credenciamento de novos frigoríficos, ampliações de parcerias. Então, é importantíssima essa relação do Brasil-China para dinamizar a economia brasileira, inclusive aumentar os investimentos na área privada. O planejamento de atentados violentos contra autoridades motivou uma operação da Polícia Federal em diversos estados. Oito prisões foram efetuadas, além do cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão em locais que serviriam de pontos de apoio para os criminosos. Eu determinei, há aproximadamente 45 dias atrás, quando eu fui procurado pelo presidente do Senado, que a Polícia Federal estivesse acompanhando esses eventos ou essas possibilidades ou esses indícios. Esses elementos indiciários, elementos de prova, conduziram a que a Polícia Federal avançasse na investigação e chegasse à conclusão de que efetivamente havia um planejamento em curso para a execução de ações violentas, tendo vários alvos. A ação da Polícia Federal demonstra a importância de que nós possamos despolitizar essas instituições de Estado. Isso nos dá a segurança jurídica, a garantia necessária para que o país possa funcionar na mais absoluta normalidade. O governo federal anunciou uma pesquisa com professores de todo o país para ajudar a construir uma política nacional de alfabetização de crianças. O Ministério da Educação anunciou que vai fazer um estudo com professores de municípios de todas as regiões do país para definir quais são os conhecimentos que se espera ao final do segundo ano do ensino fundamental de uma criança que está aprendendo a ler e escrever. A pesquisa começa já em abril. Nós vamos reunir 350 profissionais que atuam na alfabetização e vamos promover um grande entendimento nacional sobre o que desejamos que sejam, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, qual é o desempenho desejável ao final do segundo ano do ensino fundamental. É fundamental definir quem é a criança alfabetizada, o que ela é capaz de fazer, que habilidades caracterizam essa criança como uma criança alfabetizada. A pesquisa vai ajudar o governo federal na elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da aprendizagem das crianças que estão sendo alfabetizadas. E uma das metas do Plano Nacional de Educação tem como prioridade alfabetizar todos os alunos no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Quando a criança, na idade certa, não aprende a lei escrevente, compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança na educação básica. Capacitação e emprego por meio de equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo. É o programa Computadores para Inclusão que entregou máquinas no Distrito Federal e planeja ampliar parcerias no país. São 300 computadores para 30 instituições, aparelhos que iam para o lixo e agora vão possibilitar que milhares de pessoas se insiram no mundo digital. E a porta de entrada são os centros de recondicionamento de computadores. Espaços físicos como este aqui, que fazem a recuperação de equipamentos eletroeletrônicos, além de realizarem cursos e oficinas. Hoje são 18 em funcionamento em todo o país. E os alunos formados são jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Ele me proporcionou muito aprendizado, muita coisa. Eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida inteira e sempre lembrar de todos os ensinamentos que eu tive aqui, né? E eu acho que também fez muito bem pelo meu currículo. O programa Computadores para a Inclusão é uma ação do governo federal, executada pelo Ministério das Comunicações. Desde sua criação há 17 anos, foram entregues 30 mil computadores para 694 cidades brasileiras. Dentro do mês de abril, nós vamos estar assinando termos para novos centros como esse serem instalados nos estados de Sergipe e do Maranhão e daí por diante vamos abrir para todos os estados através dos institutos federais. Desde 2006, mais de 21 mil alunos foram capacitados para o mercado de trabalho e coletados cerca de 418 mil itens de resíduo eletrônico que tiveram destinação correta. Quando você recicla esses equipamentos, você deixa de extrair matéria virgem da natureza. Ferro, alumínio e tantos outros metais que cada vez menos estão presentes na natureza. Estamos no mês do consumidor e a Agência Nacional do Petróleo aproveitou o período para reforçar a fiscalização nos postos de combustível. O balde a feridor garante. A bomba de combustível deposita a quantidade exata no tanque do consumidor. Abaixo de menos 100 mililitros, em cada 20 litros, o posto é autuado e a bomba é interditada. Nesse caso aqui, deu perfeito em cima do zero. Os fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão nas ruas para uma operação especial pelo Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. Analisaram a quantidade e a qualidade do combustível vendido. Já passaram por mil postos em todo o país, analisaram mais de 10 mil bicos de bombas e encontraram 83 com irregularidades, emitindo 266 autuações. Nós temos aí um índice de conformidade de cerca de 97, entre 97 e 98%. O consumidor pode pedir que o posto faça os testes de quantidade e qualidade na sua frente. Se o posto se recusar, a recomendação é ligar para o 0800-970-0267 da Agência Nacional de Petróleo e fazer uma reclamação. O número da agência e o CNPJ do posto devem estar estampados em cada bomba de abastecimento. O posto que não atender as exigências do combustível pode ser interditado e fica sujeito a multas. Ele vai ter um processo administrativo e, ao final, ele pode ser realmente multado em até 5 milhões de reais. A gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto